A Nortec é uma empresa que vende matéria-prima para farmacêuticas privadas no Brasil, no exterior e também para laboratórios oficiais dentro do Brasil, que formulam medicamentos para fornecimento para o Ministério da Saúde e para o Sistema Único de Saúde do Brasil. Nós partimos de derivados de petróleo, soja e açúcar e fazemos moléculas ativas essenciais para o Brasil. Então nós temos desde produtos antirretrovirais, que hoje são utilizados na primeira e segunda linha do tratamento de AIDS no Brasil, até matéria-prima de medicamentos de referência, como Dorflex, como a Neosaldina, até matéria-prima para genéricos no Brasil e fora. Antigamente era feito basicamente no papel, agora a gente faz tudo via sistema. Então tem controle de usuário, rastreadibilidade de dados e todo o gerenciamento das análises feitas pelos cromatógrafos, que também foram adquiridos com investimento na BNDES. Então se fosse gerenciar isso tudo no papel, demoraria um tempo muito maior. Agora com esse software a gente consegue gerenciar todas elas ao mesmo tempo, de qualquer computador, e com uma flexibilidade de usuário, rastreadibilidade de dados muito mais precisa do que no passado. O químico sem um instrumento analítico, ele é completamente cego, ele não sabe que caminho tomar. Então quando ele tem o suporte analítico, ele consegue tomar decisões rápidas, precisas, isso foi possível com a ajuda também do BNDES, o que dá para a gente uma tranquilidade em termos de segurança e precisão em dados analíticos, para que a gente possa fechar, por exemplo, um projeto em tempo hábil. Quando eu entrei, éramos em torno de 90 funcionários em 2004, 90 funcionários do Nortec. 90 agora eu tenho só na produção, só na parte produtiva. Ao total, trabalhando na Nortec, nós temos 260 pessoas.